A Elefanta do Mágico é uma animação digital dos Estados Unidos que estereou nesta sexta-feira na Netflix. A história se baseia no livro homônimo de Kate de Camillo. Na animação, Peter é um menino que procura sua irmã mais nova e, segundo uma cartomante, apenas um elefante o levará até ela. A história se passa em uma cidade entristecida no pós-guerra, coberta por estranhas nuvens e que não acredita mais na esperança e na magia. De repente, uma elefanta aparece misteriosamente na cidade e Peter se aproxima dela, mas o rei exige que o pequeno cumpra três tarefas para poder libertar o enorme animal. A história, repleta de magia, aparentes milagres e muito amor e arte emocional. Você vai voar! Vá? É impossível! Veja-me! Isso é o melhor, certo? Minha irmã vive! E eu vou encontrar ela. Extraordinar coisas são possíveis. Se você acredita. Minha irmã vive!